Bem-vindos ao mundo dos rinocerontes, criaturas magníficas que habitam as savanas e florestas de várias partes do mundo. Hoje vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre esses gigantes gentis. Os rinocerontes são um dos maiores mamíferos terrestres do planeta. Com seus corpos maciços e robustos, podem pesar até 2 ou 3 toneladas, tornando os verdadeiros gigantes da Terra. Apesar de sua aparência imponente, os rinocerontes são animais dóceis e pacíficos, a menos que se sintam ameaçados. Infelizmente, os rinocerontes estão enfrentando sérios desafios em relação à sua sobrevivência. Eles são caçados ilegalmente por causa de seus chifres, que são altamente valorizados em algumas culturas por suas supostas propriedades medicinais e como itens de luxo. Devido a essa caça ilegal, todas as 5 espécies de rinocerontes existentes estão ameaçadas de extinção, tornando esses animais ainda mais especiais e preciosos. Apesar de seus corpos maciços, os rinocerontes são excelentes nadadores. Eles podem atravessar rios largos e nadar grandes distâncias para encontrar alimento ou evitar predadores. Essa habilidade surpreendente mostra a incrível adaptação dessas criaturas às diversas paisagens em que vivem. Muitas pessoas não sabem, mas alguns rinocerontes pré-históricos tinham caudas incrivelmente longas, semelhantes às caudas de cavalos modernos. Essas criaturas antigas possuíam uma aparência impressionante e diversificada, mas todas compartilham uma conexão fascinante com os rinocerontes modernos. Embora os rinocerontes possam viver em grupos em alguns momentos, eles são, em sua maioria, animais solitários e tímidos. Eles preferem evitar o contato com outros de sua espécie, a menos que seja época de acasalamento. Essa característica os torna ainda mais especiais e misteriosos. Os rinocerontes são verdadeiramente criaturas magníficas com sua imponência, delicadeza e habilidades surpreendentes. No entanto, também enfrentam sérios desafios para sua sobrevivência. E é nosso dever protegê-los e preservar a beleza única que esses gigantes gentis trazem ao nosso mundo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e apoiar iniciativas de conservação para proteger esses majestosos rinocerontes. Obrigado por nos acompanhar e junte-se a nós em mais aventuras pela natureza selvagem.